Fala meus tesudos e minhas tesudas Eu sou a Camila Roçado e bem-vindo a mais um Piradou Galera, então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os bastidores Eu vou vlogar, tá? Tudo que vai acontecer por trás das câmeras, com minha câmera Pra você daí de casa acompanhar tudo Desde o momento, ó, estamos em casa ainda, estamos aqui em casa O papo está ali Passando uma vassourinha, ajudando a filha Que coisa mais linda, gente Rô tá aqui bebendo água Gente, eu toquei pra representar vocês, não se esqueçam Todo mundo que tá inscrito no canal dela Todo mundo que é fã dela, seguidão dela Tô aqui representando vocês que não pôde vir, hein? E muito nervosidade Hoje o almoço, a hoje, vou dançar como se houvesse segunda vez Tiagote tá onde, Tiagote? Eu passo aqui Uh, meu pai tá limpando Eu já tomei banho, o Júlio já tomou banho Meu pai já tá pronto, o Tiago tá aqui, ó, no banheiro E estamos aguardando a Kombi que vai vir buscar a gente Pra levar a gente lá pro espaço onde vai ser a festa Então é isso, gente, o vídeo de hoje vai ser mesmo pra mostrar pra vocês os bastidores da festa A gente estamos em casa ainda, comecei aqui dentro de casa E aí eu vou registrar o máximo possível Pra vocês se sentirem aqui com a gente Pra ver como é que foi toda a correria, tá? Continua assistindo o vlog Se você é novo ou nova, se inscreva no canal Deixa o like pra mim que isso é muito importante E se não me segue nas redes sociais, pelo amor de nada Segue lá que essa tá passando aqui na tela, tá bom, galera? Continua assistindo o vídeo Chegou o momento Estamos saindo Daqui de casa Pra poder ir lá pro Bem, menininhas Olha Presente do Júlio Tô acostumada Vamos filmar agora aqui dentro Olha Olha Vem, amor Segura a porta, papo Segura a porta Gente, sério, eu tô muito apaixonada pela blusa Olha Ai, muito linda Já comenta aqui embaixo se você curtiu a sua camisa Vai aí que rola uma coleção Vai, vai Ai meu Deus O Thiago, o Thiago Vocês descem pro garagem Vai no carro do Thiago Eu vou com ele na Kombi Ou tu quer ir na Kombi com isso aqui? Tu vai no carro, eu vou na Kombi Tá O cara sabe onde é, o cara da Kombi? Sabe Acho que vai a Verona que tá vendo junto, não tá? Não, mas tu tem que ir na conta aí filmando É, deixa eu sair com o Júlio Vai você de carro com o Thiago, pai Pra levar isso aí Aqui, ó Sai daqui, gente Essa porta branca ali, ó Ficaram perdidos, olha aqui no condomínio Vamos ficar se esperando aqui, bem garotinha, como chegar Quando a Kombi chegar, a gente sai Ai Estamos aqui na Guaia Eu falei, seu pai, a gente sou de rindex, mas não é pra quebrar nada Estamos indo agora em direção ao Arena Maracanã Hostel Vou botar o arroba aqui na tela, que é o espaço onde vai ser a festa, tá, gente? Visão maravilhoso, em frente ao Maracanã Então você quer ir num lugar pra fazer um evento aqui no Rio de Janeiro Bairro Maracanã, feito contato com eles Vamos dançar muito Dançar a vessa Gente, nossa limusine já chegou Vem, garota Terror nenhum Terror nenhum Partiu festa, gente Ó a Kombi que vem buscar a gente Vamos na frente Oi, oi, tudo bom? Tudo bem? Gente, olha isso Se tu mentir, ó Não, vou não, amiga, sério mesmo, que eu quero ser surpreendida Ajuda, ajuda Já tô com o olho fechado Isso, se você não ajudar... Gente, mas eu não tava vendo nada Isso é vendar o sufocado É, eu já não tava vendo nada na primeira rodada Gente, eu tô muito mentida, vamos lá, né? Ai, eu adoro essas coisas, ai! Defina esse momento em uma palavra aí pra gente Ai, alegria! Alegria! Não sei de noite, talvez umas lágrimas, vamos ver Chegamos! Ai, eu quero abrir o olho! Não, para de falar Nem se mexe Não, eu tô de olho fechado Não, eu tô de olho fechado Se for pensar em caindo... Não, eu tô de olho fechado Se vê que vai cair, deita Pai! O que é isso? Ele tá aqui? Eu... A melhor ideia é dele Tá, fofocando aí, gente Vai... É um puta nervoso de andar ali Pca puta que pariu Eu hein! Olha só Vem cá Você não vai ver nada Você só vai ver depois do vlog, tá? Tá, um, dois, três Parabéns A vocês Nessa data que ele vai Muitas felizes Mais caminhada e piscar Maravilhosa! Você vai conhecer lá em cima Olha quanta gente Olha quanta gente Ai, obrigada Já tô chorando É tudo piró Basta sim, gente Ela fez a cabeça, gente Cadê os guias dela, porra? Eu, hein? Tem que descarregar lá, tá? Pra ajudar o Lott? Subir, né? Um degrau Vem, 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 vem Olha quanta gente Solta, amor Relaxa, ela não vai te levar A gente vai dar sua pulinha na piscina Vamos embora Hello, people Pode vir Confia Confia no pai, senão a casa cai Se solta esse corpo, porra Eu tenho nervoso de andar assim Vamos lá Agora já entramos Aí já abre a porta pra pegar de dentro Passa você, Júlia São dois andares Então você vai vir aqui assim, ó Tá Ih, tá longe pra caralho Tá longe? Um, dois, dois, três, quatro, feijão no prato Bora, cinco, seis, maria perra, porra Bora Bora, Fênix Três, quatro, vada Ih, que puta merda, Silvio Eu não lembro como é que é a escada daqui Ah, mas tem um delirão Veio um outro aqui, ó Vamo lá Ah, acabou É o correndo, né? É, que tu já se solta, dá aquela É Aí sobe de novo? Agora direita, você vai levantar o pé direito Mais um pouquinho pra frente, pra ver, né? Pequeno, eu esqueci Vamo lá Um Tá volta o quatorze Doze Se vai ficar de caixinha, vai ter cinco horas, né, filho? Ah, não tem Vai Vai de caixinha, vou perder a chave Seis Sete Oito Nove Seis Onze Doze Agora vai dar um pouquinho aqui pra direita Pra direita Isso Agora relaxa, vamo lá Chegamos E aí, Eloy, solta esse corpo, pô Ajuda o Mário, descarregada Desperta Encosta no contênero, a sua direita, ó Aqui, ó Vamo lá, vamo embora É, lógico, só vou fechar quando eu tranca a porta, não Esse é o máximo de luz A gente vai ficar aqui, a gente E agora eu não acredito Abre, peraí, peraí, claro, tudo Abre a cortina, não, 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 não se faz Isso, meu amor Vamo embora, dá o play aí nesse vlog, hein Já tá gravando Fecha a porta aí, senhoras e senhores, por favor Um, dois, três E... Já Ai, que lindo Ai, chinelinho, vira não Ai, que linda, amiga Ai, gente Nem começou a brincadeira, vó Ai, verdade Tá presa, a garota tá presa Ai, temos espumante Aqui, pai, quase nessa família, rosado Espumante, chique, tá? Que veio lá, ó, das Europas Com o Luciano, rosado Esse é a Maiara, meu braço direto É legal pra ir comigo Isso, full time Tá, vai Você já pode ligar aí pra mim Gente, amiga de um chique É tudo emborrachada, dentro e fora Assim como a sua necessaire O seu chinelo Ai, cheguei ali, que coisa linda Vou pegar a cadeira pra maquiagem Então, precisa usar muito fina de verdade Que a menina tá chegando na maquiagem Sabe, pelo nome dela Pra você pegá-la ali Que ela vai parar ali Não sai abrindo essa porta, tá? Tá, tô te posta Porque pode estar passando coisa e ela não vê Tá bom? Tchau, amiga Cadê nossas bolsas? Tá linda Vamos botar o sol, vamos botar o sol Como é que tá lá embaixo? Fala, fala Tá linda Sério? Você vai amar? Sério? Relaxa Não, não dá, porque vai relaxar Calma, vai comer o bombonzinho Confia em mim? Confia Vai dar certo Ah, meu Deus! Tô muito ansiosa Eu tô com saudade Ai, olha o que vai fazer minha mente Ai, eu tô com saudade Ai, eu tô com saudade Ai, eu tô com saudade Vamos deixar a cancina muito linda, amiga Dá seu nome de novo, como sempre Sabe, eu não meia tem make-up Vamos lá, vamos lá Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com essa garota Ai, eu vou deixar a pena Olha, meu Deus, eu vou deixar a cancina É Já cansei pra ter um pouco na minha cara Vamos deixar agora essa cara de princesa Aquele nome que a menina pira no internet É isso aí, gente Você já sabe como é que era Então vamos lá, vamos acompanhar Beijo! Se não é gol, ganha de pira, não é? Chegou! Vamos começar a transformação agora Essa carinha aqui Maquiagem bem colocada Já tá aparecendo Nossa senhora, amiga! Me sentindo uma noiva Olha, irmãs Nós estamos com uma pele muito colocada Sabrina, né? Make-up Essa gente tá bom pra maquiar É outra coisa Irmãs, dão uma pausa aqui na make A gente tá ajudando aqui a dar uma disfarçada nessa perna branca aqui Usando produtinho Olha a diferença da perna de uma pra outra Vai dar uma camuflada Olha o que acabou de chegar Graças a Deus A nossa comida Papai trouxe Vamos comer Uma pausa no trabalho pra poder comer, né? Tá boa, gata? Com fome, amor Melhor tempero da comida é a fome Essa make Vai ser Arrasou Não, eu nem consigo comer Vamos aprender Pedreira, né? É, mas pode virar de volta Make finalizada Olha, irmãs, como é que ficou Sabrina, mais uma equipe Mais uma vez, dando o nome e sobrenome dela Olha isso, gente, maravilhosa Sempre com as melhores opções Ai, você sempre com as melhores maquiagem Já vamos fazer aqui umas fotos, uns vídeos Vai pro Instagram Se você não segue, pelo amor de Deus Mais uma vez A gente só sai na tela Segue Mota uma loja aqui, a galera que tá aqui no quarto Fazer uma babuça E é isso aí Esperando agora chegar a roupa Pra poder botar a roupa Amém Vem, garota Gente, Dai acabou de chegar aqui Dá oi, amiga Vamos botar logo esse murco Todo mundo aqui na expectativa Pra ver o murco Vem, vem, vem Aqui o ar tá aqui, ó A gente foi pra gente Agora vai vir a transformação de verdade Começando aqui os trabalhos Dai chegou o senhor Vai pra me salvar Minha amiga, não vou conseguir fazer esse coque sozinha, não Até porque ela fez uma divisa Ela dividiu um meio Foram dois coques Então vamos mostrar pra vocês um truque que a gente vai fazer Que a gente é dona dos truques A gente gosta dos truques bizarro de beleza Pra poder escurecer a minha raiz Porque a minha raiz ficou muito clara Em comparação à raiz do cabelo Como é que fala, Magui? Não Não, esse tipo de cabelo Daí Orgânico Deu muita diferença com a cor da raiz do cabelo orgânico Olha o cabelo ali Vamos começar a transformação Cadê o outro cabelo? Tá chegando com o Thiago Eu tirei ta bolinha da bolsa O liso, né, que vai fazer o rabo Agora tem gente Você tá desencarado nesse tipo de cabelo E é frio Porque assim, a teoria do cabelo é quando tem muito... Tem cidade no espaço Aí acaba afundando E aí daí fica muito legal Chegou meu look, gente Vocês vão me ver totalmente pronta Vem pai, vem pai A bola murchou Você é o seu horário? Daí Eu acho que eu conheço pela internet Eu conheço, também é Claro, você é o pai mais famoso da internet Tu não viu como eu mandei pra tudo isso? Não posso ver, pai, apagaram Não, isso aqui é... Meu pai, gente, acabando com a graça sempre Ele fala, pai, não posta, hein, posta Meu pai, o pai da Nita, palha duro Não posso ver Mas tem um melódio que o grafiteiro veio pra tu Ai, ele acabou de contar Acabei de saber que tem uma homenagem Uma homenagem Não acredito que ele acabou de falar Pô, não podia, aguai, vai A gente já sabe quem você puxou, né, amiga? Já sabe, né, que eu não tenho um negócio de ansiedade Que eu não consigo me segurar Meu pai é só que eu não caçafou tudo, gente Que se dane, que se dane Agora começamos o truque aqui, ó A Daí tá passando Uma espécie de batom, né, amiga? Que esconde a raiz É, que esconde os branquinhos Quem tem cabelo branco Aí ela vai aplicar no meu couro cabeludo Pra ele ficar bem preto Pra chegar perto aqui da raiz Do cabelo orgânico Só nos truques, né? Sabe o que eu falei? Chama, chama, chama a beleza Chama, chama, chama a beleza Chama, chama, chama a beleza Gente, olha o truque como ele ficou Bem preto a raiz Passada Como na farmácia, né, amiga? Isso? Uhum 18 reais Aí, ó Cabelo branco, nunca mais Isso é pra quem tem cabelo branco também É Pra quem tem cabelo branco também não, né? Isso é pra quem tem cabelo branco Isso é pra quem tem cabelo branco Tá E vou vir entrando pra cama É como se você estivesse falando Tá E aí você vai e fala assim Agora acabou de chegar o pessoal da foto e filmagem Tá Enfim, tá Galera, então já estou pronta aqui toda produzida Já já vou mostrar pra vocês meu look Porque agora, olha quem acaba de chegar Melhor equipe de foto e filmagem Já entraram aqui, já invadiram o quarto E a gente vai fazer um trabalho bacana, né, meninos? Fala aí, gente Fala pro pessoal Hoje é dia de bagunça Ó As fotos oficiais e os vídeos oficiais é por conta dessa galera pesada aqui, tá? Como eu falei no início do vídeo, vocês estão vendo só os bastidores, tá? Tudo que tá acontecendo por trás das câmeras, tá, galera? Então continua assistindo o vídeo E se joga de cabeça em qualquer parada, sem mensurar se é pra pular de cabeça ou Não Gente, então, eu ainda tô presa dentro do quarto Eu quero mostrar pra vocês que a gente tá longe dessa festa Olha o que a Porta Divino mandou O espumante da Tom Luciano Rosado Quem é que me liga, meu namorado, né? Olha aí a informação Pera aí, meninas Oi, amor E aí eu pedi pra minha amiga me ajudar, né? Segurar que eu quero que a gente tramou esse momento Eu tô abrindo aqui os espumantes dentro do barco Já quando eu tô fazendo nada, eu vou começar a enxergar Ai, eu tenho certo, que eu não sou obrigada Gente, a gente tá... Valô, pelo amor de nada Tá demais Júlia já falou pra cá de tomar banho Meu pai já sentou o meu banho Já fui tomar banho Vou virar pra lá, gente, pra não causar acidente Vamos lá Ai, vamos olhar a cama Não vai olhar não? Ai, pera aí Vamos ver Isso Não, ninguém vai dormir, ó Vou sacudir mais Tá seguindo pressão Agora, agora Agora Uuuuuh Que dê! Ai meu Deus! Olha, amiga Daqui também a tarcinha personalizada que a Brink fez Além das taças personalizadas que a Brink Art fez Peraí que eu tô tô trabalhando de espumante Já tem um copinho também Que os convidados vão ganhar aqui na festa Agora, peraí, deixa eu prender aqui E mais então Já teve uma outra invasão aqui no quarto Eu ainda sigo presa Tô esperando agora que eu tenho que guardar o Thiago chegar Pra eu poder descer Dá oi, amiga Uuuuuh Ai, gente Tá aqui me fazendo companhia Tô muito famosa, meu Deus Então é isso, gente Continua assistindo o vlog O quarto tá lotado Vem, amor Olha como tá lindo Chego agora Estamos fazendo fotos, peraí Gente, graças a Deus chegou o quê, pai? Desde 10 horas da manhã Olha Olha Levanta vocês que eu já passei de 3 mil Tô indo pra 4 Gente, chegou a hora que eu vou descer Graças a Deus Vem aqui, amor Ai, meu namorado tá muito lindo Olha isso aí, Maíste Esperar ele passar aqui, né? A gente vai descer agora A gente vai descer agora Da presa Olha aqui Tô Vem pra luz, irmão Vem pra luz Aiiii E agora vamos lá, então Chegou a hora Pode ir? Ai, vai pegar a santa Não olhe pra lá não, tá? Vem direto Vou fazer as fotos dos looks Já quis Gente, nem a parte baixa eu conhecia isso A primeira coisa que me liberaram É a minha parte de cima E meu pai já estava fazendo ao filho A gente está fazendo ao filho Tá todo mundo aqui Tá fazendo ao live É, ai tia Olha Agora vamos fazer as fotos Porque o que gostava é o look Jogaram aqui pra cima Pra fazer foto do look do sol Eu tô Fala aí com o seu jeito sensual É uma Anitta, vai malandra Da cobertura Aqui é deliciosa, maravilhosa Tudo bom Vou tomar um pouquinho na minha boca Eu achei que ela queria um beijinho Maravilhoso Não, eu vou dar tudo aqui, come Vou deixar a Camila nervosa atrás do balcão Que eu vou comer aqui tudo hoje Entendeu? Vou deixar ela desesperada Eu já estou aqui provando tudo Ai, boa pra cacete essa aí Alpino, puta merda Daqui a pouco Daqui a pouco Deu um saco, gente Vai lá pra fila pegar pra gente, Júlio Vai, Júlio, pegar álcool Vamos Meu Deus, já tava filmando Oh meu Deus, já tava filmando Amor, meu nome ali, eu quero gostar Que lindo, que lindo Olha o bolo, gente Caraca, que lindo Ai, os negócios da tendência, Dini Da tendência Ai, lindo, lindo, lindo Amei Amei, 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 amei Eu acho que eu vou comer, que eu tô com fome Ai, os drinks, o que que é? Que eu vou beber primeiro, eu não sei Cara, tá foda Dá um tchauzinho Ai, nossa Tá lindo, tá lindo, cara Tá lindo, tá lindo Dá um tchauzinho Olha o meu cabelo, né? Olha o meu cabelo, né? Passinho só pra frente Olha o cabelo do Cariocaão Dá um oizinho aí pra gente oi 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 vai 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 também ganhou o nome deles Meu coração até doeu. A minha cara derrubar as coisas. Não dá nada, não. Vamos beber. Tá mais chocolate. Fica aqui, chocolate. Fica aqui, chocolate. Fica aqui, fico aqui. Fica aqui, fico aqui. Fica aqui. Fica aqui, fico aqui. Fica aqui. Fico aqui, fico. Tá ótimo. Fico, fico pra lá em casa. Fico, fico pra cá em casa. É tudo duro. Entender na verdade. No bote, velho. Gatas, aqui. Ah, espera aí. Vai, vai, vai. Oi. Vem daí, ó. Dá um monte de bebê. Hoje vou dançar até como se... Aqui, família. O bebê é seguir ela pra casa. Cresceu, né? O bebê. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Vou, vou com ela, mas ela fica ali. Vamos. Vamos lá pra mesa, pra mesa. Vem, vamos. Vem, vamos. Pode, tchau. Oi, beijão de lixo. Vai me estudar. Eu tô trabalhando aqui no meu carro. Eu tô trabalhando aqui no meu carro. Eu tô trabalhando aqui no meu carro. Eu tô trabalhando no meu carro. Eu tô trabalhando no meu carro. Eu tô trabalhando no meu carro. Vem. Vem, filho. Vem, filho. Não, 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 não. O que é refrigerante? A gente aproveita a festa com fé. Porque é vinte. Vem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 9, 10, 10. 1, 10. 1. Foi um cheiroøse sombre né? Cytos com tr색os literalmente. É o vlog da Camila. Vlog? O que é isso? Tu vem falar pra ninguém vlog, eu só entendo de vídeo. Não sei o que é vlog. Aqueles vídeos que ela grava. A gente é da geração 60. Manda um beijo. Manda um beijo. O que é esse? O que é vlog? Ai, eu não sei. Vou explicar. Não sabe o que é vlog. Camila do beijo, você vai gravar vlog? Sim, tá gravando. Não, você não sabe o que é mais, você curte. É, tá bom. Tá gravando? Tá gravando? Sim, desde manhã. Parada. Eu nem falei, Júlio. Agora é só a sua. Vai, seu momento. Não é falta um vídeo. Oi, pra vocês. Agradeço imensamente a todos que estão aqui presentes. Todos que vieram prestigiar a Camila Roçado. O Júlio. Vira pra você, Júlio. O Júlio, que veio de Minas. Júlio, que veio acompanhada do pai, que veio de sorteio. Esse aqui é o pai da Camila Roçada, eu sou a mãe da Camila Roçada. Um beijão pra vocês, nós estamos aqui graças a vocês. Beijo. Beijo. Beijo, beijo. E aí, eu ia te plantar ó, desculpa? Que nós fizeram mias? Tá no grupo. Tá no grupo? É. Passando aqui, Agradeço o Júlio. Aperta esse botãozinho vermelho pra mim. Não, não tem sentido? Falaram melhor! E olha aqui também! Olha aqui também! Toma! Oi! Mas não veio abraçar porque ele estava ganhando. É, veio de mim, né? Gente, aproveita, aproveita! Tô já bebendo aqui! E minha amiga não poderia estar com a família! Essa é a festa aqui, maravilhosa! Né, amiga? Tá tudo bem? E aí, tchau! Ela já vai ficar com a festa aqui, nós adoramos aqui. Chama ela aqui em várias estações da festa. Olha essa perfeita aqui! Maravilhosa! Olha esse cabelo! Olha o ronco, olha o ronco! Quem tem joga! Vamos! Amor! Foi eu! Olha esse ronco, olha o ronco! Ai, caramba! É, me dá uma festa aqui! Ela já foi demais, foi uma festa de festa! E aí, eu conheci uma becadeira sensata muito alta, cara! Só meu ronco! E aí, eu conheci ela. E aí, eu conheci ela. É, eu conheci ela! E aí, eu conheci! Eu conheci ela! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?